Ela é a mulher mais sexy que eu já conheci Tem algo especial que eu nunca vi E quando ela olhou para mim, logo senti Um peito no meu coração Deu para perceber que ela é meio louca Disse que queria me beijar na boca Vai com calma, porque o teu damo também está aqui Mas ela disse que não quer nem saber Que essa noite vai ser minha mulher Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas ela consegue me dominar Mas não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Isso não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas ela consegue Me dominar Mas não vai acabar bem Eu não sei o que ela tem Mas que eu diga que não é difícil Quando ela me diz Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Ela diz no meu ouvido Não vai, não vai Fica aqui comigo Não vai, não vai Eu não sei o que ela tem Eu não sei o que ela tem